Ela de repente, Mineiros Vambodela ontem no Instagram, ela de repente passou a contar só com o Jean Paul. Esse aí sim, totalmente fiel a ela. Também tinha que ser. Mineiros Vambodela? Sim. Como foi? Olha aí no Instagram dele, entra aí no Instagram dele, que ele diz o seguinte, ele bota uma foto dele com Dilma e Fatma, e aí ele diz assim, eu vou pegar aqui pra ler, e o Y tá aqui, pronto, é outro bochadinho dele. De passagem por Natal, vem apreciar nosso sol-mar. Deve ser o sol e o mar. A Coração Valente, presidente Dilma, Coração Valente, Coração Valente, presidente Dilma, fez outro, uma visita com o governador Fábio Bezerra. Aproveitei e fui lá, dar um abraço nela, pra ver se pega um pouquinho de sua coragem. Ou seja, ele sombra com o Fátima, que foi acusado de Fábio. Mas Coração Valente não foi o tema que usaram no outro, a campanha presidencial. Foi o tema da campanha de 2014. Mas e em relação à coragem? Porque Fábio sempre foi coragem, ele precisar dar um beijo em Dilma pra pegar a coragem? Ele é irônico, e Mineiro é irônico. Mineiro tem uma mágoa de Fátima gigante, porque Fábio é legião Natália. Mineiro é um nome grande dentro do PT. Natália era um nada, que teve mais voto que ele, graças a uma perrengue. Eu até esqueci o que eu ia falar. Mas o fato, ele está aqui, ele malha dela, um pouquinho de coragem. Como uma semana que Fátima é acusada de frouxa, de metrosa, de covarde. E ele diz isso. O senhor não está querendo dar um beijo em Fátima, malhando. Inclusive, eu cruzei... Não é, é assim. Está aqui. As palavras são... Gustavo, eu não estou desmentindo a postagem de Mineiro. Eu acho que você viu assim coisa demais, só isso, na postagem. Eu não conheço, porque ele sempre é irônico, ele sempre é... Ele tem esse azinho, e ele está aproveitando, porque ele quer a Fofá Fátima. Ele sempre controlou o PT. Ele quer a Fofá. A Fofá. É tirar a areia. Tirar a areia. Fofá. Fofá. Desculpe. Fofá. Ele quer a Fofá Fátima. Por quê? Porque Mineiro e Fátima sempre trabalharam em conflito interno. Externamente, ele estava à mão. E agora, ela está passando por uma situação difícil, onde a pessoa que derrotou Mineiro, já veio aqui na 96 e criticou o Fátima, que foi Natália. E me deram ter o controle do partido. Fátima precisa botar moral nesse partido. Se não chegar para os outros e dizer, ei, mulher, vá lá para a Assembleia e faça um discurso dizendo que tem, tem que aprovar essa previdência. Questão de seus carros, tudo ir lá no Mossoró. Francisco, os carros do Ciridó, cai tudo, se você também não for lá para a Assembleia. Ela tem que mostrar a liderança dela. Olha, tem... Tem uma coisa. Com conflito, morro de mesa, com o que o diabo é certo. Tem uma coisa hoje. Quando quem pode, obedece quem tem juízo. O saco do chefe é o corrimão do sucesso. Gustavo, toma água. Por isso que eu puxo o saco. Toma água. Respira. Respira. Toma água.